O que é esse negócio? Eu vou ensinar para vocês uma coisa que se chama la pontonimi Você não precisa saber o nome disso Mas o fato é que quando a gente esquece uma palavra Muitas vezes a gente usa uma outra para substituir aquela palavra E para tentar fazer a comunicação acontecer Por exemplo, se eu esquecer a palavra chave E eu falo para o meu marido Cadê aquela coisa? O negócio? Isso seria uma pontonimi Então, como fazer isso em francês? Eu chamei isso de coringa do francês Porque de qualquer forma isso entra em qualquer situação Você pode usar em substituição de praticamente todas as palavras A primeira que eu quero ensinar para vocês é a palavra choso Choso, que seria a tradução de coisa Coisa, da mesma forma, é também feminino em francês Então, la choso Eu poderia perguntar Se quoi cette chose? Se quoi cette chose? No entanto, vai parecer um pouco mais quadradinho Mas eu posso, por exemplo, explicar que um objeto serve para algo E aí, no caso, eu poderia dizer Cette chose sera ouvrir une porte Aqui você já tem o seu primeiro desafio O que é isso que eu falei? Mais c'est quoi cette chose? A segunda palavra que vocês vão aprender com esse uso, hoje É a palavra truc E aí, é uma ótima palavra para você realmente treinar a sua pronúncia do francês Porque ela tem R e ela tem U também Então, você vai treinar tanto o som do R, lembrando que é aqui no meio da garganta Quanto o som do U, lembrando que você precisa fazer e manter o biquinho Então, repita comigo Truc 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 Très bien Então, para que serve a palavra truc? Truc seria uma palavra mais informal para dizer coisa Então, eu poderia dizer C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Que que é isso? Que negócio é esse? Que coisa é essa? C'est quoi ce truc? Agora, a gente tem uma terceira forma de você falar esse tipo de coisa Que é machin ou ainda bidule Cuidado, eu usei os dois juntos de propósito Porque a gente também pode falar Truc machin bidule chouette Truc machin bidule chouette Mas hoje, eu quero que vocês se concentrem em chose Truc machin bidule Machin bidule, muitas vezes, vem juntos Por que? É quando eu estou mostrando que eu não lembro Não estou lembrando da palavra Mas eu realmente quero tentar comunicar isso para a pessoa Por exemplo Tu sais le truc? Le machin là Bidule Lembrando uma coisa importante também Bidule normalmente é usado para pessoas Então, eu poderia dizer Por exemplo, com o sentido de fulano Eu falaria Machin bidule Machin bidule é venu hier Bidule é venu hier Que no caso seria Fulano veio ontem Mas que drole de machin E bidule Tu has visto esse machin? Super bizarro esse truc Agora chegou a hora do desafio Eu quero que vocês criem frases Com as palavras Choso, truc, machin, bidule E que vocês tentem fazer as pessoas aqui Adivinharem do que vocês estão falando Então descrevam alguma coisa Como se vocês tivessem esquecido o nome dessa coisa E esse vídeo foi feito especialmente Para Rosiane Carvalho Rosiane Carvalho Que é uma apaixonada pela língua francesa Tenho certeza que você vai incluir Um pouco desse vocabulário no seu dia a dia Ah, isso eu sei o que eu sei Isso não é um truc, não importa o qual Isso é justamente para ir em viagem Então eu vos encontro no próximo episódio Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do AVECELISAR E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa Você vai partir? Allez, vende! Tchau 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 Tchau